Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conhecer dois gêneros do domínio jornalístico, a reportagem e a fotorreportagem. É interessante que você observe que muitas vezes na escola a gente estuda os gêneros do domínio jornalístico porque os fatos e as interpretações desses fatos fazem parte do nosso cotidiano e é importante que você saiba ler esses textos e entender qual foi o ponto de vista de quem escreveu e também tentar diferenciar o que é fato do que é opinião para que você também consiga interpretar a realidade. Para entender melhor a relação entre esses dois gêneros, eu queria lembrar você que o tempo inteiro na vida a gente está tentando captar flashes da nossa realidade. Isso não é uma exclusividade do jornalista não, sabia? Então vamos imaginar, por exemplo, que você queira fotografar o seu cotidiano, ok? Fazer um registro visual de tudo que você pensa, de tudo que você observa. Se a gente for pensar metaforicamente, a reportagem e a fotorreportagem vão querer exatamente isso. Fotografar, registrar um momento específico da nossa vida e relatar, universalizar, transformar isso num fato histórico. Porque quando a notícia, quando a reportagem é publicada, ela se torna um documento histórico, ela se torna um registro de um momento da sociedade. Então lembra sempre dessa metáfora do registro, do recorte, de um momento. Se é um momento, é um ponto de vista, é um recorte, é uma fotografia, cada um vai ter um ponto de vista. Eu posso pedir para várias pessoas tirarem a mesma fotografia, cada uma vai ter uma interpretação diferente, um ângulo, um quadro, um posicionamento diferente. Por isso que eu quero que você lembre sempre disso. Quem escreve a reportagem é um ser humano, é alguém que interpreta a realidade e essa interpretação pode influenciar a sua. Então fique atento. Uma metáfora muito comum para a gente compreender a distinção entre notícia e reportagem é a ideia do aprofundamento. Observe a imagem, percebe que a notícia está aqui na superfície, como se ela fosse a ponta de um ICBR, como se ela estivesse ali apresentando o mínimo, as informações básicas para você ser bem informado. Quando a gente pensa na reportagem, que muita gente confunde com a notícia, a gente começa a perceber que há um aprofundamento. Ou seja, a notícia tem um papel de relatar o fato, de apresentar as informações mais relevantes, da maneira mais objetiva e imparcial, né? A gente sabe que essa imparcialidade não é muito integral, não é total, porque a partir do momento que alguém escreve sobre um fato, esse alguém está se posicionando sobre esse fato. Mas, de todo modo, a notícia tenta ser o mais objetiva possível. Curta, direto ao ponto. A reportagem não. Ela pode fazer um mergulho no fato, e esse mergulho eu queria que você guardasse. Não esquece dessa metáfora, da notícia na superfície e a reportagem na profundidade, porque a reportagem é maior até na extensão. Você vai perceber que uma reportagem vai ocupar mais de uma página ou uma página inteira com mais informações do que uma notícia. é uma notícia básica. Então, já posso começar a mostrar pra você a estrutura de uma reportagem, esse gênero textual que você vai encontrar no jornal, na revista, nos sites, que você vai encontrar também na televisão, nas reportagens televisivas. Eu queria que você lembrasse um pouco quando você assiste a um programa jornalístico na TV, em relação à extensão dos materiais que você assiste. Perceba, por exemplo, que quando é uma notícia, é um fato mais rápido, mais objetivo, o vídeo também dura menos, a matéria jornalística também dura menos, ela é mais direta. A reportagem vai durar muito mais minutos, porque ela vai mostrar pra gente a análise de um fato. Então, você vai perceber, fazendo essa associação com os gêneros televisuais, com a televisão, que dentro de um programa jornalístico, uma reportagem pode ter 3, 4, 5 minutos até. Já uma notícia, ela vai ser mais rápida. Ela pode ter 1, 2 minutos, porque ela precisa ser mais objetiva. Porque a reportagem consegue fazer a análise do fato. Vamos a um exemplo? Vamos imaginar que é uma notícia, uma notícia, sobre um acidente com um ônibus em uma rua movimentada de uma grande cidade. A notícia tem que falar todas as informações básicas sobre esse fato. Informações essas, que geralmente correspondem a um esquema do o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como e de preferência o porquê também. Ou seja, todas essas perguntas, elas precisam ser respondidas em uma notícia. A notícia pode fazer isso em poucas linhas, em poucos segundos. No último domingo, um acidente envolvendo X pessoas na rua tal, na cidade tal, aconteceu, quando o ônibus se chocou com um carro. Tudo isso é fato, tudo isso é informação precisa, direta. Agora, o jornalista, ele pode se posicionar diante desse fato. Quando, por exemplo, ele analisa que esse acidente aconteceu naquela rua, porque está faltando uma sinalização, porque tem faltado, por parte da Secretaria de Trânsito e de Desenvolvimento Urbano, um ajuste maior naquela organização da cidade, naquele trecho da cidade. Ou seja, perceba que, a partir do momento quando o jornalista se posiciona e se coloca, a gente sai da dimensão da superfície da notícia e a profunda. Fazer essa análise é um grande risco, porque quando você analisa, você também se coloca. Então, a análise, ela tem que ser direta. Ela não pode ser uma análise tendenciosa. E é muito importante você ficar alerta para não se deparar com materiais jornalísticos falsos, sem embasamento. Sempre se informe por meio de diferentes meios de comunicação, diferentes veículos, para que a sua opinião não fique centralizada e quadrada em apenas um meio. Isso é muito importante, porque se você ler sempre as matérias escritas pelas mesmas pessoas, você vai ter a interpretação daquela pessoa sem perceber. Faça uma relação entre diferentes pontos de vista. Isso vai te ajudar a interpretar os fatos. Porque o jornalista já analisou para a gente, mas a gente vai fazer a análise em cima da análise dele. Será que eu concordo com o que ele falou? Será que aquele posicionamento de fato também é igual ao meu? Não precisa ser, ok? Então, lembrando dessa metáfora da fotorreportagem como retrato da realidade, é na realidade que o jornalista vai se inspirar. Então, reportagens precisam tratar de temas relevantes. Essa escolha depende de muitas questões. A reportagem pode partir de uma notícia, como o exemplo que eu dei de um acidente de ônibus, que virou uma reportagem sobre uma discussão sobre a cidade, sobre o trânsito, sobre a organização urbana. Mas ela também tem que tratar de fatos atemporais, temas que são sempre relevantes. Então, questões sociais importantes, questões do ponto de vista da educação, da cultura, do esporte, do comportamento, da desigualdade social. Esses temas que são atemporais, eles são objetos, eles são tópicos para retratar a realidade por meio de uma reportagem. Por isso que uma reportagem, lembrando também da TV, porque na sua escola você pode produzir também um vídeo, uma reportagem televisiva. São gêneros, a reportagem, a notícia, são gêneros que transitam entre o impresso digital e o televisual. Então, caso você produza uma reportagem em vídeo, por exemplo, você vai perceber que alguns temas, eles podem ser colocados num jornal de TV qualquer dia, porque são temas que não são necessariamente quentes, ou seja, eles não estão necessariamente ligados à pauta do dia. Já a notícia, por exemplo, de um acidente, ela precisa ser lançada e anunciada o mais rápido possível, porque tem essa conexão com o tempo, o cotidiano, com o que está acontecendo agora. Na reportagem, a gente vai encontrar trechos de exposição, informação e de descrição, ou seja, várias categorias, vários tipos textuais. Em algum momento você vai informar algo, você vai expor, colocar essa informação no seu texto, em outros momentos você vai descrever. Penso, por exemplo, que se for uma reportagem com um perfil de uma pessoa muito famosa, por exemplo, de uma celebridade, de uma personalidade histórica, essa reportagem vai ter que descrever detalhes dessa pessoa. Então, você está usando recursos descritivos. Então, há uma mescla de expor, informar, descrever, analisar, argumentar. Então, é um gênero que apresenta diferentes possibilidades de tipologia textual. Lembrar que a reportagem é um gênero não literário, ou seja, você não está lidando com a ficção na reportagem, você está lidando com a realidade. Então, a gente se distancia daqueles gêneros narrativos, poéticos, que estão mais voltados para a criação de um universo ficcional. A reportagem parte de um relato não literário, ok? Lembre-se disso. Embora na reportagem a gente também narre, a gente também conte uma história. O jornalista é um contador de histórias. No entanto, são histórias reais e não ficcionais. Quando o jornalista coloca um ponto de vista e uma opinião na reportagem, de fato, é o momento que a reportagem se consagra. Ela sai da dimensão do fato e encontra a instância da análise do fato. E esse fato, quando analisado, quando aprofundado, apresenta uma estrutura bastante semelhante à da notícia. O que vai variar, de fato, é essa relação mesmo, de superfície e profundidade. Apresenta um título, geralmente um título curioso, que chame a atenção, que desperte o leitor para conseguir mergulhar dentro daquele texto e compreender aquela realidade retratada. E, além disso, tem um subtítulo, tem um lead, que é aquele primeiro parágrafo que apresenta as informações gerais da reportagem. Nesse momento ainda um pouco parecido com a notícia. E depois começa para valer o aprofundamento, que pode vir por meio de relatos, de entrevistas, de dados estatísticos, no caso dos gêneros gráficos, por meio de infográficos, de ilustrações. Tudo isso contribui para a reportagem ficar mais aprofundada. Então, entrevistas, depoimentos, testemunhas, fotos, gráficos, tudo isso contribui. Uma pesquisa que você faz, além do fato, para você compreender por que aquele fato aconteceu. Então, naquele exemplo do acidente de ônibus, você pode fazer uma pesquisa entre os moradores de um bairro para compreender o que eles acham daquela situação do bairro, por que tem sido tão comum acidentes acontecerem naquele local? Então, essa pesquisa de opinião, ela já aprofunda, ela já apresenta outros dados e ela contribui para que o seu texto fique mais rico. Na sua escola, você pode escrever uma reportagem também sobre, por exemplo, uma data comemorativa, um evento importante, a história da sua escola, por exemplo. Você pode escrever textos sobre os mais variados tópicos, você pode criar um jornalzinho na sua escola. E lembrar que dentro de um jornalzinho, um jornal é um suporte textual, você vai poder colocar notícias, reportagens e tantos outros gêneros. A fotorreportagem, como o nome já sugere, é uma variação da reportagem centrada para valer nas imagens. A fotorreportagem é um gênero curioso porque ela reproduz de forma muito enfática a metáfora que gira em torno do jornalismo, que é esse retrato, essa fotografia do cotidiano e do real, porque por meio da fotorreportagem, o jornalista se coloca de uma forma muito mais sintética. Não é um texto repleto de palavras, não. Muito pelo contrário. É um gênero muito mais visual. É um gênero muito mais imagético. Então, a fotorreportagem vai relatar a realidade por meio de imagens. Pensa na estrutura, por exemplo, de uma história em quadrinhos, que é uma história ficcional, com desenhos, com registros gráficos. Lembra que a gente tem aqueles quadros, aquelas estruturas? A fotorreportagem também vai ter quadros, mas quadros reais. E como é que o jornalista se posiciona nesse momento? Qual é o ponto de vista dele, se nós não temos textos e palavras? O ponto de vista vem por meio das imagens. A escolha, a seleção dos melhores ângulos para reproduzir um fato. Então, a fotorreportagem conta com títulos para cada foto. Esses títulos não são descritivos. Você não vai ver, por exemplo, uma reportagem sobre crianças em situação de abandono, você não vai ver uma criança na rua com o título Criança em situação de abandono, não. O título é o momento também que o jornalista, que o autor dessa reportagem, encontra para expor, colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua análise. Um título diz muito sobre a interpretação que a pessoa fez sobre aquele fato. Então, você tem um quadro de imagens, tal como esse quadro aqui. Esse quadro está com textos, mas pense na visualização de um quadro com várias imagens. Nós temos a imagem, essas imagens recebem títulos, e essas imagens também recebem legendas, com pequenas informações, duas ou três linhas, que complementam aquilo que está sendo visto. Porque lembra que aqui, como eu consigo escrever bastante, aprofundar bastante, aqui eu preciso ser sintético e fazer um diálogo eficiente entre a imagem e entre a legenda, o que nem sempre é tão fácil, exige uma criatividade maior. Então, imagens, títulos, legendas e complementos, um dado, por exemplo, pode ser que não esteja tão claro naquela foto, Então, a legenda tem uma função complementar. A legenda não vai descrever o que eu estou vendo, hein? Eu não preciso de uma descrição daquilo que eu estou vendo. Porque se eu fizer isso, se eu descrever textualmente a imagem, eu estou perdendo a função principal de uma foto ou reportagem, que é retratar a realidade por meio de imagens. Então, o texto é um complemento, uma informação a mais que a fotografia não consegue dar conta. Então, títulos, imagens, legendas e uma sequência que busca informar e impactar. A sequência criada por meio de uma foto ou reportagem, ela não é aleatória. Ela é como se fosse uma historinha mesmo que você está contando por meio de imagens. É comum que foto ou reportagens sejam publicadas em relação a fatos muito relevantes, muito sérios. Momentos de tristeza, momentos de grande alegria, fatos bastante relevantes para a sociedade. Porque, nesse momento, é possível captar a essência do fato por meio de imagens mais impactantes. A foto ou reportagem não é um gênero tão comum, não é um gênero do cotidiano jornalístico. Muitas vezes sai numa edição especial de domingo ou o site publica exatamente por conta da relevância temática. Mas lembra sempre, então, dessa estrutura, ok? E aqui o desafio maior é contar uma história por meio de imagens e poucos textos. Mas se você curte escrever mais, é aquele que quer detalhar, aprofundar, o seu gênero, então, é a reportagem, o aprofundamento de um fato. Então, esses foram os temas da aula de hoje, ok? Reportagem e fotorreportagem. Muito obrigado! 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 Obrigado!